Um dos mais importantes papéis da imprensa no Brasil e no mundo é criar uma ponte entre o fato e a notícia. A forma como os veículos de comunicação entrega os diversos tipos de conteúdo permite que a comunidade se sinta próxima da informação e também participe assiduamente dos acontecimentos. Em Rio Claro, a população possui um papel para lá de importante no trabalho exercido pelo jornal Cidade. Constantemente pedidos de ajuda chegam a uma redação do grupo e, com o intuito de colaborar, campanhas são lançadas. E sim, o povo da Cidade Azul as abraça, contribuindo muito, de diversas maneiras, seja no compartilhamento das informações, em vaquinhas online ou até mesmo de forma mais pontual. Um dos casos ajudados de forma pontual é com certeza um dos mais emocionantes da história do JC. Fábio Firmino Dias, de 45 anos, sofreu um acidente de trabalho há cerca de 19. Perdeu parte da perna esquerda ao cair em uma esteira e necessitava de uma prótese para caminhar. Em setembro de 2019, o jornal Cidade fez a primeira reportagem sobre o caso, lembrando a quebra da prótese utilizada por Fábio. Campanha no ar e sucesso garantido. Isso mesmo, um empresário do município fez contato com o jornal e anunciou a doação da prótese ao homem. Todo o processo foi acompanhado pela reportagem do JC. E assim, a vida de Fábio mudou. Mudou bastante a minha vida, né? Estava de empregado, quase dois anos de empregado, não tinha como trabalhar por causa da perna quebrada. Mas graças a Deus o jornal ajudou nós a conseguir a perna, né? Aí arrumando a perna, já estou andando, graças a Deus. Consegui um emprego, né? Estava precisando de um emprego, consegui. Estou trabalhando na Urpa agora, né? Já vai fazer três anos que eu trabalho na Urpa. Está tudo bem, graças a Deus. Tudo ok. Ajuda muita gente. Para mim, ajudou bastante, né? Sempre que eu faço. Sempre ajudou. Minha mãe sempre agradece o jornal, agradece o empresário que ajudou nós também, que deu a perna também, né? Porque é através do jornal que ele viu a mesma situação que eu estava, né? Que eu estava de depressão já, estava bem gordo, para ver que eu emagreci um pouco, graças a Deus. Estou trabalhando, graças a Deus. Estou na escola agora, tenho o meu outro mais novo aqui. Mas está tudo ok. Mudou bastante a minha vida, com a graça de Deus. E a graça do jornal também, né? E valeu a pena fazer essa campanha, sim, que ajuda muita gente, sim. Outra história que mobilizou rio-clarense e moradores de diversas cidades da região e chamou atenção para Rio Claro, foi a campanha que buscava realizar o sonho do pequeno Rafa Góes, morador da assistência, de conhecer o jogador de futebol Neymar, um dos maiores nomes do esporte no mundo. Rafael Ferreira da Silva Góes havia sido diagnosticado com um tumor no tronco encefálico, um glioma, em março de 2020. E os diagnósticos médicos deram apenas um mês de vida ao pequeno. Seus pais, Andresa Maiara Ferreira da Silva Góes e Marcio Antônio Góes, ambos pastores da igreja Quadrangular, juntamente com seu irmãozinho Davi e mais uma legião de pessoas, seguiram acreditando no milagre. E após um ano e oito meses, o JC surgiu na vida dessa família. Uma campanha foi lançada no dia 6 de novembro de 2019, nas redes sociais e nas páginas impressas do JC. Rafa mandava um recado ao jogador e pedia para conhecê-lo, e assim o fez. Poucos dias depois, após o contato de pessoas que viabilizaram esse encontro, a reportagem do JC partia rumo a Guarulhos, onde Neymar e os demais jogadores da seleção brasileira estavam hospedados para um jogo. Rafa estava a caminho de realizar seu sonho, mas não sabia, juntamente com toda a sua família. Na noite do dia 11 de novembro de 2019, ele conheceu o camisa 10 da seleção e muitos outros jogadores de destaque. Cerca de quatro meses mais tarde, Rafa se despediu de todos, causando novamente grande comoção. A mãe do pequeno Rafa fala sobre a realização desse sonho. Bom, o nosso filho Rafa, ele tinha um sonho, que era conhecer o Neymar, e através do jornal do JC, o Rafa realizou esse sonho, algo que era impossível aos nossos olhos, impossível para todos, né? Conheceu o Neymar e eles nos proporcionaram a realizar esse sonho. E eu falo que, para Deus, nada é impossível, mas através de pessoas com coração temente, coração sensível à voz de Deus, né? Porque mobilizou toda uma cidade, mobilizou um povo, muitas pessoas compartilharam, nos ajudaram, e o JC chegou até nós, nos proporcionando esse sonho. Para o Rafa foi algo, assim, inesquecível para a família, para nós, para a cidade, né? Acho que todo mundo hoje se pergunta quem é a Andresa, ninguém conhece o Rafael. Se perguntar quem é a Andresa hoje, ninguém conhece, mas quem é a mãe do Rafael? Porque isso mobilizou toda a cidade, né? O menino que conheceu o Neymar, e acho que vai ser até um livro nisso, quem sabe, né? Um filme. Mas o menino que conheceu o Neymar, que com um legado de amor, conquistou, realizou o seu sonho. E o JC nos proporcionou isso. Eu falo que é com muita alegria o nosso coração, mesmo que hoje o Rafa não esteja aqui. Mas ele pôde conquistar, realizar o seu sonho, ele pôde ser feliz, né? Ele foi muito feliz, o Rafa, e vocês realizaram isso. Quando a médica falou para nós, faça aquilo que dá esperança, faça os sonhos do Rafa, conhecer o Neymar seria algo muito impossível, seria algo muito difícil de realizar. Mas vocês batalharam junto conosco, entrou nessa junto conosco, nesse barco junto conosco, que conquistou, conseguiu realizar o sonho do Rafa. O Rafa tinha o sonho também de ir no Morumbi, o Rafa tinha o sonho de ir para o Rio de Janeiro, e aí veio a reportagem também, da televisão, nos levou a proporcionar isso. E o Rafa, ele falava assim, mãe, depois que conheceu o Neymar, eu não quero mais sair de casa. E foi exatamente o que aconteceu. Ele ficou, a partir daquele momento, ele começou a ficar debilitado, e a situação foi piorando, e o Rafa partiu no ano passado. Mas o Rafa foi muito feliz, o Rafa, ele... Eu falo que assim, é viver por fé, né? A gente, o tempo todo que o Rafa estava aqui conosco, tentando realizar os sonhos dele, a gente nunca perdemos o foco do milagre, porque ele foi um verdadeiro milagre. Ele, hoje a gente vive trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. A esperança que um dia a gente vai encontrar ele. A esperança é aquilo que nós vivemos com ele, os momentos bons, felizes, que vocês nos proporcionaram isso. Nos proporcionaram momentos de alegria, de vitória, de conquistas, né? E não há nada impossível para Deus. O Rafa foi um vencedor. O Rafa foi um vencedor.